Olá pra todos vocês que acompanham o Dia Online Hoje as nossas 5 dicas musicais São pra homenagear ela Sabe quem? A chuva Então você confere agora 5 músicas Pra gente viver a chuva Esperar a chuva, amar a chuva Odiar a chuva, o que você quiser fazer Na chuva É bicha E a primeira música da nossa lista É O Chuva Do Fala Mansa Porque não é tudo que a gente quer é que ela caia devagar Só mole esse povo de alegria Entendeu? E você escuta um trechinho dela agora Pra dançar aquele shotzinho E a segunda música da nossa lista é Chove, chove com Jorge Matheus Pra gente continuar nessa pegada da dança Daquele shotzinho Então vai tocar agora Chove quando você some Chove a mão quando se esconde Chove, chove só de te querer Chove, chove em mim você Chove quando você som Chove a mão quando se esconde Chove, chove em mim você Chove quando Chove a mão quando se esconde Chove, chove em mim você E a terceira música da nossa lista já é uma pegada mais romântica. Já ouviu aquela música na rua, na chuva, na fazenda? Pois é, com o Kid Abelha e você escuta agora. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, com uma casinha de saber E a quarta música da nossa lista é Ritmo de Chuva, com a Fernanda Takay e o Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, que é uma música que a gente continua no romance. Porque chuva também é bom para o romance, gente. Vocês sabem disso, né? Eu acho. E a quinta música, finalmente chegamos nela, da nossa lista sobre chuva, é Umbrella. Porque estava muito português, a gente precisava colocar uma música em inglês. Vocês sabem que a Rihanna é incrível e essa música é um ícone Porque pode acontecer o que for, mas você pode ficar comigo debaixo do meu guarda-chuva. Isso é, além de tudo, uma declaração de amor. Então você escuta um trechinho agora. E essas foram as cinco dicas musicais para homenagear a chuva Para todos nós que estamos aguardando ansiosamente a chegada dela. E para mais vídeos como esse, continue acompanhando o Dia Online Através do nosso site e também nas nossas redes sociais. Eu sou Lara Leão, para o Dia Online. Eu sou Lara Leão, para o Dia Online.